Governo assinou na contratual do Padre Parroquia São Paulo-Lautem, da Construção Igreja Fom. Vice-primeiro-ministro, ministro coordenador Assuntos Sociais, ministro de Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária, Mariano Asanami Sabino, segunda-feira, assinou na contratual do Padre Parroquia São Paulo-Lautem, da Construção Igreja Fom. Vice-primeiro-ministro, ministro coordenador Assuntos Sociais, ministro de Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária, Mariano Asanami Sabino Hatetem, Construção da Igreja Né Importante Tebes, Maitimor-Leste, também visita primeiro o Salesiano Maitimor e o município de Lautem. Igreja Né Importante Tebes, Maitimor-Leste, também a missão Salesiano primeiro Maitimor, Maitimor-Lautem, e depois uma com geek fatumaca e agora com o que eu faço de Lubucida. Em samos Salesiano, Maitimor-Lautem, está aqui, mas é o espírito do um bom con o Campo. Amam-Bazo vencida, Matadalam-Bazo vencida. E em samos indenéis, é tudo que têm Ombarak Magma-Tené, aprendem. E agora se continua a fazer escola, tem a favorito, e da outra escola, foi Lourou, Nós somos a escola Fatumaca e agora nós somos a escola no Bequia e nós somos a identidade e a existência salisiana e o Timor-Leste. Responsável máximo da construção Igreja Fon, Padre Parroquias João Paulo Lospalos, Venâncio Freitas Sdb, agradece para o governo e apoio para a construção Igreja Fon. É um lugar do Paroco e Igreja Parroquias São Paulo de Los Palos e ao mesmo tempo é um lugar responsável máximo da Comissão Igreja Fon. E o nosso nome é Sarane Sirahoto, agradeço ao governo e apoio para a Igreja Atuhari. Ele vai facilitar Sarane Sirahoto e ao mesmo tempo a Igreja Atuhari, agradeço ao governo da Igreja Fon e ao município da UTEM. É um processo naruco, processo naruco, a reunião, então agora o governo da Igreja sempre não é muito importante para a construção. A construção da Igreja Fon é um metro Ritunulo-Ressenglima, no Luan-Metro-Ressenglima, se o governo da UFulanzulio tem, não é? O duração do tempo tem, não é? O total orçamento do dólar americano é um milhão de Resseng. Beti Rebelo, Flavio Barros, RTT Eli